Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, a gente está indo para o mercado Vamos fazer as compras do mês, eu já fiz a minha listinha E aí a gente tem uma meta de não ultrapassar 580 reais, será que a gente consegue? Esse mês tem pouca coisa para comprar, então vamos lá Chegamos aqui no açaí, estou com a listinha aqui E aí já vamos começar, essa bala já está chorando, está causando já Então vamos tentar ser bem rapidinho Esse sabão de coco aqui, em barra, que eu amei, rende muito A Andressa recomendou, é de coco, em pasta aliás Estou precisando de sabão de coco, mas só tem assim, de fardo E esse IP tem esse aqui O green, vou levar dele para ver como é que vai ser E aí E aí E aí E aí Aqui tem esse filtro Brista, está R$2,89, até brilhei o olho, mas ele é o R$103 e o nosso é o R$102,00, R$3,9, não é esse nem está mais barato. A saga dos azeites, esse aqui do galo, está R$22,00, acho que os dois estão, como eu uso ele muito para fazer pipoca, então vou levar esse aqui, está mais, aquele ali, o verde é para saladas frias, para usar sempre e tudo. A Isabela está aqui quietinha, e o João está aqui, o Natan foi pegar umas coisas lá, e o carrinho já está nesse nível aqui, então minha lista toda amassada. Vou aproveitar e já vou ver o que a gente já pegou. Pegou cuscuz, açúcar, pegou café, pegou filtro, pegou ketchup. Margarina, manteiga. Listinha completa, agora vamos ver alguma coisa aí de tranqueiraiada que está faltando, e mais alguma coisa que não está na lista, vamos terminar de passar nos corredores. E aí depois a gente vai para o caixa. O leite da Isabela está bem caro, R$13,30. Aqui a tal da castanha, esse aqui é a melhor marca que tem, é o mais natural, tá? R$16,00. Tem esse ADs aqui, é novo, esse aqui de amêndoa R$17,30. Então hoje eu não vou levar, porque eu tenho seis lá em casa que eu comprei, e aí eu pego depois. Carrinho, carrinho cheio. Ai, não consigo. E o João na frente. Vai filha, vai. Tá bom, vai. Ai meu Deus, crente que está fazendo as compras, né? Deixa ela pôr, depois eu tiro. A gente está aqui no Carrefour agora. Chegamos em casa com as compras, ainda estão na sacola. Ali a Isabela já abriu. E eu vou... Aqui são os frios, eu vou mostrar para vocês rapidinho, porque tem que ajeitar o almoço, as crianças estão com fome, e tem que pôr logo na geladeira. Então eu já vou mostrando para vocês. Vou pegar e já vou colocando aqui. Então eu peguei essa caixa de uva, que estava bem barato. Os valores eu vou colocar aí do lado, tá? Porque não vai dar tempo eu mostrar. Pegamos esse requeijão. Essa manteiga. Uma margarina. No mês passado a gente pegou duas. Esse mês bastou pegar uma. Peguei um... Uma bandeja desse de Danone para a Isabela. Só uma mesmo é suficiente. Pegamos queijo. Natan pegou presunto. Aqui, ó, o presunto. Natan pegou esse Danone aqui, tamanho família, que ele ama. E agora de congelador. Peguei esse filé de peito da Seara. É um quilo. Peguei dois dele. Ó, dois. E peguei essa batata que eu mostrei para vocês lá. São dois quilos de batata já pronta. Já cortada. Vou continuar com os produtos de limpeza e higiene pessoal, que foi bem pouquinha coisa que foi comprada, porque geralmente a gente tem as coisas em estoque. Então esse mês precisou comprar pouquíssima coisa. Natan pegou esse kit limpa-telas, para limpar o computador, a TV, o celular, né, também. Esse silicone aqui para o carro. Esse sabão IP Green. Só um mesmo é suficiente para lavar minhas calcinhas. Pentes. Vou ver se dá certo, se é melhor. Porque esse aqui não é glicerinado, então eu preferi pegar um que não seja glicerinado. Peguei esse de sabão para lavar louça, que eu estou doida para utilizar. Desde a outra vez que eu peguei errado. E mês passado eu esqueci de pegar. Então esse mês eu peguei. Para lavar roupa eu peguei esse brilhante. Eu acho que esse aqui vai ficar em estoque. Acho que não tem mais nenhum aí guardado. Detergente pegamos esse minuano, só quatro. Porque tem um em uso e tem um guardado. Então a gente faz uma média de seis por mês, para sobrar mesmo. Então fecha cinco, né, vai ficar cinco no estoque. Peguei esse vinagrim. Ai, que belezinha. Peguei. Ideal para banheiros e cozinhas, né, aqueles limpador multiuso. Vamos ver como é que vai ser o cheiro dele, tá? Estou bem animada para usar. Papel toalha. Peguei esse snack. A gente pega coisas que sejam mais baratas, muitas vezes. Porque às vezes é só marca. E pegando um que seja útil, né, e mais barato, a gente economiza bastante. Escova de dente. Peguei essa daqui com três, para nós adultos. Peguei esse shampoo para mim. Keep Repair, sei lá como é que lê isso. Não sei que marca aqui da Muriel, ó. Achei interessante. Aí eu quis trazer. Óleo de abacate, óleo de coco, glicerol, ceramida, ricínio, brilho e maciez. Então, vamos ver se é bom, né? Controla o frizz, define os cachos. Nutrição profunda. Vamos ver. De sabonete íntimo, peguei esse íntimos. Eu gosto de pegar às vezes na Amazon, mas como a gente tem o Vale Alimentação, então não dá para ficar pegando tudo pela Amazon, né? E tem que pegar as coisas no mercado mesmo. Natan pegou esse desodorante para ele. Eu acho gostoso, eu gosto desse. E papel higiênico, peguei só esse pequenininho aqui, folha dupla, porque ainda tem no mês passado, acho que ainda tem quatro do mês passado. Então é suficiente. Agora as compras em geral. Começar aqui pelos sachês. Peguei esse tempero chimichurri, tinha acabado tudo. Aí peguei azeitona, sem caroço. E de molho de tomate a gente pegou marcas variadas. Pegamos esse ete, tradicional, só molho de tomate. Da predileta. E esse da Reis. Esse aqui o marido gosta mais. Daí peguei essa mostarda aqui que eu gosto para temperar carne. Acho uma delícia. E esse mês eu vou fazer uma receitinha de mostarda e mel para temperar salada, né? Daí essa marca que a gente ama também. Pegamos maionese e ketchup. Pegamos molho shoyu, o marido pegou, que ele gosta. E peguei esse azeite galo aqui, que ele é também para fritura. E aí eu gosto para fazer pipoca. Peguei meus leites, que eu gosto de tomar café com leite. Com leite em pó, fica mais grossinha, né? Mais cremoso, eu gosto. Milho de pipoca, esse era o mais barato que tinha. Então não tem muita diferença. Eu gosto do yoke, mas está absurdamente caro. Então foi esse mesmo. Pegamos o sal rosa. Não estava precisando, mas para a gente não correr o risco de novo de ficar sem sal. A gente pegou um para deixar aí no estoque. E o açúcar, que eu sempre gosto de pegar cristal, mas só tinha refinado. Então foi esse, né? É o jeito. Dois. Peguei um macarrão parafuso, porque tem macarrão aí ainda guardado. Então peguei só um. Meu feijão preto de todo mês, porque eu amo feijão preto. Amo, 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 amo. Então peguei. E nosso flocão, que eu gosto assim, flocão, né? Dos flocos grandes. Para fazer cuscuz. Essa era a marca mais barata que tinha. As outras estavam o dobro do preço. Quase o dobro, né? Então foi essa aqui. Então foi uma, duas, três, quatro. Rosquinha do João também, que é essa marca que ele gosta. A outra nem comeu direito. Então foi uma, duas, três. Peguei só três, porque ainda tem aí. Café também era o preço mais acessível que tinha. Eu gosto tradicional, não gosto extra forte. O extra forte, ele é torrado. Ele é muito torrado. Então o café perde as propriedades. Então eu gosto do tradicional, que ele ainda conserva alguns nutrientes. E o filtro de café é o mais baratinho também. Brigita, duas caixas. Tem uma aí fechada, guardada. Miojo, isso aqui é a minha tranqueira, que eu amo demais. Então aqui vai um, dois, três, quatro, cinco, seis. O meu preferido é o da turma da Mônica, de galinha caipira. Mas eu acho que ele saiu de linha, porque nunca mais eu vi. Então eu peguei esse aqui, né? Tem que se conformar. Biscoitos. Agora as tranqueira aiada, né? Biscoito. A gente escolheu pegar esse. O Natan escolheu pegar assim, ó. Ó, Marilã. Porque se a gente pegar recheado, quando a Isabela come, ela só come o recheio e estraga a bolacha. Então desses assim, de wafer, ela come inteiro. Aí peguei esses aqui tins, que é snack, pra levar quando for sair, né? Que o João vai pra terapia, tudo. Ela vai comigo agora. Então eu vou, peguei esses aqui. E tinha mais um que ela já pegou e já comeu. Criança é assim, né? Ver as novidades, que é tudo comer na mesma hora. Pegamos duas caixas de bis. Que esse aqui a gente come. Quando ela dorme, a gente come escondido. Peguei esse Nescau Duo, que ela tá amando essas bolinhas de Nescau. Daí eu dou também, à tarde, às vezes, né? Quando ela quer comer uma tranqueirinha, aí eu dou. Peguei esse pão de forma. Que esse aqui a gente usa quando não tem pão. Aí a gente gosta de comer dele. As crianças também gostam de fazer torrada. Eu passo, passo margarina, manteiga. Aí passo na frigideira, fica bem sequinho. Eles gostam. E o pão de bisnaguinha, que a Zazá gosta também, com patezinho. E a gente também usa quando não tem pão. Essas aqui foram as compras do açaí. Por último, nós passamos no Carrefour. E pegamos outras tranqueirinhas. Pegamos salsicha. Linguiça pra churrasco. Tapioca, que a Zazá tá amando comer tapioca agora. Então, peguei no tapioquinha pra mim, pra ela. Kiwi. Lá na creche, a Zazá sempre come kiwi. Então, ela viu o kiwi, quis. Eu deixei ela trazer. Linguiça, calabresa, pra pôr no feijão. Fica uma delícia. E pegamos uma caixa grande de leite. Dessa do Carrefour. Pessoal, vindo agora pra encerrar. E falar o valor total do que deu nas compras. Queria só acrescentar. Vou pôr a foto aqui. Duas garrafas de suco de uva. Que eu esqueci de acrescentar. Tá? Porque eu não quis pôr em cima da mesa. Porque é de vidro, né? Minha mesa. Então, eu não quis pôr. E aí, ó. A gente foi em dois lugares. No açaí, foi feito as compras maiores. Tá aqui a notinha. Então, lá no açaí, Deu R$565,67, tá? E no Carrefour, que foi aquela comprinha menor, Deu R$115,99. Eu quase caí pra trás. Misericórdia. Então, eu vou somar aí os dois valores. Então, o total das compras foi R$681,66. Tá? Isso é o grosso que a gente compra. Daí, esse mês. Na verdade, nem precisava ter comprado sabão de lavar roupa. Porque ainda tem aí outro brilhante também, que dilui. Eu amo ele. Porque o preço é bem em conta, né? E rende bastante, tá? Daí, amaciante. Creme dental. Desodorante. Essas coisinhas assim. Eu não comprei porque a gente tem aqui estocado, tá? Eu peguei uma promoção grande de amaciante. E eu tenho bastante amaciante aí guardado. Creme dental também peguei promoção. Que eu faço algumas compras aleatórias. Eu faço pela Amazon também. E algumas promoções, né? Que eu vejo no grupo das promoções. Que dá pra eu pegar. Eu acabo pegando, tá? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.